Jojo Toddynho, nova apresentadora do Fofocalizando do SBT, no lugar de quem? No lugar de Cariúcha. Bom, vamos lá. Jojo Toddynho participou de muitas tretas nos últimos dias. Teve a treta com a Avon, teve a treta com o Carnaval do Rio de Janeiro, teve a treta com o Bolsa Família, com o Inveto Sangalo, com o Xuxa, com o Gay. Foi tanta coisa que ela foi dispensada, inclusive da TV Globo, um contrato há mais de três anos. Pois é, mas o que muita gente ficou surpreendido foi essa semana, quando o jornalista Renato Rohner confirmou que Jojo Toddynho está conversando, negociando com o SBT e com o Léo Dias para se tornar apresentadora do Fofocalizando. Vale lembrar, como assim? Ela e Cariúcha do mesmo lugar? Vai dar certo? Pois é, mas quem acompanhou sabe que o Léo Dias e a Cariúcha estão meio brigados, teve um ciúminho ali, a Cariúcha vai ser apresentadora do Casos de Família, parece que o Léo Dias não gostou, diz que ela boicota os amigos e tem um pouquinho de problema com os colegas de trabalho um pouco mais brancos e por aí vai. Parece que o Léo Dias se cansou, ele é o cara que talvez mande ali no Fofocalizando, Cariúcha deve continuar no Ratinho e talvez como apresentadora do Casos de Família, e Jojo Toddynho, que deixou a Globo, tá sem Avon, tá sem Carnaval, deve se tornar comentarista, apresentadora do Fofocalizando lá no SBT. Teve muita gente que gostou da novidade, teve muita gente que disse que não, mas eu quero saber sua opinião. Quem sabe um novo Fofocalizando com o Jojo Toddynho tenha mais classe, tenha mais delicadeza ou não, ou seria melhor Jojo Toddynho de um lado e Cariúcha do outro comentando as fofocas lá no SBT. Pode ou não pode, me segue para mais e me conta tudo o que você acha. Bloco social, tchau, tchau.